É isso meu brother Então abraço E cada um é cada Eu continuo correndo o risco do risco da madrugada Lançando o disco me arrisco com a molecada Quer ter me visto eu invito tudo nada Mesmo com a esmangada Levei muito tombo Tudo isso acontecendo eu dando milhares fogos Tapinhas no ombro e eu picando o muro E as cantas chegando E aumentando o juro Eu desejando ar puro pra cozinhar brisa Só que ela é mais suave pra quem se organiza Ela se agiliza Ela não alisa Ela não avisa Ela chega e pisa Tu te taca nessa vida ou morre de fome Tô me virando com essa chita e esse mitofone Já carimba meu nome É carimba pro zombie É calderada, rap, trap, só que não consome Eu tava claro, eu já picava Antes do viaduto Antes do ser adulto Vocês não viram tudo É elogio e insulto Aí eu saí em engenar Do barulho das paredes Deixa a barra